Comissão A Komishou desu é um anime e mangá criado por Tomohito Oda sobre uma garota com dificuldade de fala devido a uma fobia social. O anime de comédia escolar está sendo um sucesso aqui no ocidente, mas infelizmente ele não tem tanta popularidade assim no Japão. Eu fiquei sabendo que infelizmente alguns reclamaram dos traços desse anime e são traços perfeitos. Isso me deixou muito assim. O que o japonês tem na cabeça? O que ele quer ver? É porque eu achei a animação muito boa, a comédia é muito interessante e o primeiro episódio ele é excepcional. Chama a atenção de qualquer um que começa a assistir o anime. Olha quem tá aqui no meu colo, que subiu aqui agora para atrapalhar o vídeo. Ai, para de morder. Então esse anime ele é perfeito para quem quer começar a estudar japonês. Por quê? Porque ele é cheio de diálogos básicos entre o protagonista e é a protagonista. E durante o anime, dezenas de balões escritas em quadros, eles são exibidos, principalmente no primeiro episódio. E neste vídeo eu queria estudar alguns desses balões aqui com vocês, entendeu? Nessa aula aqui de japonês. Vamos lá, que eu vou agora para a tela do meu monitor aqui. Estou aqui no editor do World Pass, eu vou aumentar aqui um pouco a tela. Fechar isso aqui. A gente vai estudar aqui um pouco, né? Essas frases aqui. E à medida que eu vou mostrando a frase, eu vou mostrar a imagem de onde essa frase aparece, tá? A gente vai tentar estudar aqui em tempo real, mostrando como você pode traduzir e tudo mais, porque para quem não conhece nosso projeto aqui, o Japonês Club, envolve a pessoa, ela ter a capacidade de decifrar as frases por conta própria, para você desenvolver sua habilidade do japonês. Não é só ficar vendo vídeo-aula, vendo o significado de palavra, não, porque isso não vai ajudar você a aprender. Então, mostrar em tempo real como você pode estudar com um anime. Eu não vou mostrar aqui o processo que eu tive, né? Para poder capturar os prints das imagens e tentar colocar o texto, porque senão ia demorar demais o vídeo. O vídeo já vai ter um pouco longo, porque eu vou traduzir aqui em tempo real com você. Então, é um pouco mais complicado. Então, vamos aqui estudar. Eu fiz uns balãozinhos aqui no WordPress, no edito do site. Primeira frase, ela não aparece, não, ela não é falada por nenhum personagem. Ela é falada pela narradora, né? Narrador. Eu não lembro, é narrador, se não me engano. Então, é narrador. Agora fiquei na dúvida. Primeira fase, eu vou colocar aqui, deixa eu ver se vai dar para ouvir. Tonari no Sekidata. Eu espero que vocês tenham ouvido. Então, vamos lá. Primeira fase é Tonari no Sekidata. Então, Tonari, a partícula no, envolve que uma coisa está ligada à outra. Então, Tonari é ao lado, né? Tonari é ao lado, do lado, né? E aqui, eu sei que irá tá. Eu sei que isso aqui dá tá. Então, você aqui, quer dizer, é sentado na carteira. É uma carteira, sentado na carteira. Deixa eu até analisar aqui o de show. É, sentado. Aí fala de uma posição, né? De um local. Então, por isso que é sentado na carteira. Então, é sentado. Datar. Sei que datar. Então, quer dizer que a pessoa já estava sentada. Não é sentar, é que já está no passado. Sentado. Então, essa é a primeira frase. E agora já começa o diálogo escrito no quadro, né? Onde a comissão começa a escrever nos quadros. Eu devo ter pulado alguns diálogos, porque tirar a print de tudo não foi tão fácil. Mas, é só pra vocês terem uma noção de como é que vocês podem estudar. Então, temos aqui. O bento ga taberarenakattandes. Então, temos o bento. Eu vou até colocar aqui pra falar, pra vocês ouvirem. Então, temos... O bento ga taberarenakattandes. Então, temos a primeira frase aqui, né? Que é o bento. O bento significa marmita. Ou pode ser só um lanche, mas é especificamente marmita, né? O bento. Uma comida. Temos... Taberarenakattandes. Então, essa forma aqui é a forma de comer. Taberarenakattandes. Então, ela queria estar comendo, né? Deixa eu ver. Ela não podia almoçar. É o que ela queria dizer. Taberarenakattah. Nakattah negativo. No passado. Então, ela não podia. Não conseguia. Taberarenu. Eu não lembro. Agora, temos aqui. Ontoah. Ela realmente queria conversar, né? Ontoah. Saberitaindes. Então, temos... Onto. Significa... Verdadeiramente. Certamente. Temos... Saberitae. 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 Que é... Querer conversar. Então, temos aqui a forma. Notai. Significa querer alguma coisa. Que ela quer alguma coisa. E o velho. Saberitae. Então... Des. É a confirmação. Então, temos a outra frase aqui, né? Que é... Trakatandes. Obentonodikangakitoiregohanotabeironoka. Então, ela está falando aqui que foi difícil, né? Comer, almoçar. Esse tempo foi todo difícil. Ela comendo sozinha, no almoço. Então, temos aqui. Trakatandes. Que significa foi difícil. Também temos o bento. Que a gente já viu. Significado. Significa marmita. Nodikangak. Dikangakito significa tempo. Então, temos de cana. Dikangangito significa tempo. Então, esse tempo que ela passou sozinha, né? Que é Hitori. Hitori. Significa uma pessoa. Ou literalmente sozinha. Então, Gohan. 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 É um... É tipo um almoço. Um lanche. Então, é um almoço. Praticamente almoço. Esse é o melhor do almoço. Mas pode ser um termo genérico. Para tipo uma comida. Um arroz. Coisa do tipo. Significa literalmente isso, né? E temos... Taberunoga. Taberunoga. Então, é o tempo que comer. Foi difícil a hora de almoçar sozinha. Então, nessa fase a gente tem... Então, tem os... Então, tem os... Significa o voice. Kaqueru koto ga. Kaqueru koto. Kaqueru koto. Kaqueru. Aí, tá terminando errado. Kaqueru. Pendurar. Pendurar. Kaqueru. Kaqueru. Pendurar. Não é uma atração muito boa, não, né? Vamos ver o que que... Na hora da fase inteira. Não conseguia falar com ele. Então, dekinakatan des. É não conseguir. Do verbo dekiru. Significa... Conseguir alguma coisa. Mas aqui estamos na verbo negativo, né? Dekinakatan des. Katan des. Então, que deixou no passado negativo. Então, ela não era capaz de falar. De soltar a voz. Foi o kaqueru koto ga. Então, é praticamente um soltar a voz. Se se pendurar aqui, que o dicionário falou, é totalmente sem sentido. Deixou até confirmar aqui no editor. É, botar pra fora. Desligar pra cima. Tem, ó. Colocar pra fora. Então, ela não conseguia colocar a voz. Colocar as palavras. Botar pra fora. Então, eu vou traduzir mais pra... É uma tradução mais correta. É botar pra fora. Botar no topo. Fazer sair. Fazer... Colocar. Entendeu? A voz, a voz, as palavras e tudo mais. Então, na próxima frase, temos... Aqui temos... Então, o que que ela queria? Ela queria dizer... Vamos comer juntos. Isso mesmo. Vamos comer juntos. Então, temos... Isso mesmo. Isso é juntos. Isso mesmo. Juntos. Então, é como se estivesse fazendo o convite. Está bem. Então, vamos comer. Está bem? Comer. E eu... E eu... Então, vamos comer. Praticamente isso. Está bem? Ela queria dizer... Então, Itakatandes. Então, ela queria dizer... Vamos... Isso aqui é a palavra dizer. I... Significa... Falar... Dizer... Então, ela queria dizer... Falar... Vamos comer juntos. Itakatandes. Então, ela estava querendo... Itat... Itakatandes. Itakatandes. Era o verbo tai... Na forma passada. Só que ela não disse, né? Itakatandes. Então, era o desejo dela... De dizer isso. Então, temos a próxima frase aqui. É... Roka no hito wa... Minna dekiru no ni... Watashi ni wa... Dekimasen. Então, ela não conseguia... Mas todos os outros conseguiam... Mas ela não conseguia. Todos os outros conseguiam. Todas as outras pessoas conseguiam. Todas as outras pessoas... Todas as outras pessoas conseguiam. Mas eu não conseguia. É basicamente isso que ela quis dizer com essa frase aqui. Temos aqui... A inspeção... Oka no hito... O hito... Então, significa... Outras pessoas... Minna... Significa... Todos... Então, todas as outras pessoas, né? Dekiru... Dekiru... Todo mundo já sabe o que significa conseguir alguma coisa. Então, aqui... Eles conseguiram... Dekiru no ni... Então, eles conseguiram... Aqui... Otashini... Dekimasen. Dekimasen. Então, ela não conseguiu... Negativo... Masen. Então, todas as outras pessoas conseguiram... Mas... Ela não conseguia. Eu não conseguia, no caso. Então... A próxima frase é... To ni kaku... Ayamaranakereba... Ikenai... To omotanda... Então, é uma... Especialmente difícil aqui. Então, vamos dar... To ni kaku... Ayamaranakereba... Ikenai... To omotandes... Exatamente. Então... Traduzindo aqui... Vamos ver o que a gente tem. De qualquer forma, eu pensei que tinha que me desculpar. Então... Ela... Tinha que me desculpar. Provavelmente não é o mesmo contexto do anterior que a gente estava conversando. Provavelmente aconteçam os diálogos antes. Eu não me recordo muito bem. Mas, então... Ayamaranakereba... Significa desculpar... Desculpar. Tô nikaku. Tô nikaku. Significa de qualquer forma. Então, temos aqui... Tô nikaku... De qualquer... De qualquer maneira. De qualquer forma. naquele bar aí tô como tanta então ela pensava ela ficou botando ela pensava que ela tinha que se desculpar temos aqui é a Marana querer banai e e que aí então ela pensava que tem que desculpar aí temos aqui o tá dando já escrevendo no quadro né essa fase é muito simples eu lá e tem que ir e eu cada um desse então e bom que o tempo hoje ele está bem né nós temos que o que o que o que eu significa hoje o tempo e quer dizer que o tempo tá muito bem aí do tempo que tem é bom tem que aqui o outro ainda tem que é tempo então tempo hoje está bom e o catar desse né que bom né que bom que hoje o tempo ele está bom ainda bem que o tempo está bom então é basicamente isso né e ainda bem que o que o tempo está bom hoje né mas também isso aí tem aí no outro diálogo é omissão no e o meu a qual que é o seu sonho começar é uma frase bastante formal qual o seu sonho comissão então aí ela fala eu vou é que a cunha em sucoro com todos então o sonho dela é fazer sem amigos fazer com fazer sem amigos não é só só dela temos como dar te significa amigo eu vou mudar tipo colocar aqui tomou da ti um amigo amigo tanto no plural como no singular tá procuro é o verbo fazer fazer se cura temos contou contou desse contou tem um artigo aqui específico falando sobre contou se você quiser ver a descrição não é uma questão muito importante mas é muito complexa de ser explicado aqui nesse vídeo vai demorar bastante mas é basicamente dá uma força mais atrás é o mais é como se fosse coisa que é uma coisa que ela queria fazer então uma coisa que ela queria fazer é sem amigos então nessa frase temos já do lugar também no tomou da China narixi o ato que de cuninho eu vou mudar de ciclo e te dar eu então a frase tá falando então eu já sou o seu primeiro amigo você já conseguiu fazer o seu primeiro amigo agora ato faltam 99 amigos para você fazer que eu vou ajudar e te dar o significa ajudar eu vou te ajudar a fazer 99 amigos então seria seu primeiro amigo te ajudaria a fazer mais 99 amigos então temos então temos já então temos já tem um pouco mais masculino mais mal e é torime primeiro e no tomo da ti amigo em narixi então você já fez a primeira a to então agora faltam 99 pessoas não tomou da ti então faltam 99 amigos sucrimou então se crimou a fazer de te dar eu vou ajudar então é basicamente isso e para finalizar a começar a fala está lá não é escreve que ela não fala e eu acho que o nega estima significa conto com sua ajuda então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo essa aula de japonês é bastante formal aqui eu escrevendo pesquisando qualquer jeito e se você gostou tem um artigo muito legal sobre comissão no link descrição espero que vocês tenham a chance de assistir e obrigado e até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí